O delegado já tá aqui comigo, eu vou conversar com o delegado Caio Menezes, coloca na tela comigo, que tem mais informações sobre essa operação. Primeiramente, muito boa noite, delegado. E como é que foi? Quanto tempo de investigação e o que vocês já têm de provas de que isso realmente estava acontecendo? Bom, boa noite, boa noite, bonequinho, boa noite, telespectador. As investigações, elas se iniciaram ali em torno do ano de 2017, 2018, e ela decorreu de um compartilhamento de informação da própria Corregedoria do órgão público, do órgão municipal, porque existiam aí denúncias dos próprios feirantes que estavam pagando aluguéis para exercer atividade comercial ali nas feiras especiais e feiras livres. A gente, então, as investigações foram iniciadas, né, e nós chegamos aí a identificar quem eram, nesse caso específico, quem eram as pessoas que estavam fazendo essa cobrança para surpresa e identificamos que algumas dessas pessoas eram, inclusive, os próprios supervisores da feira, né, ou seja, os supervisores que deveriam estar ali para coibir tal conduto, uma vez que essa autorização para exploração da feira, ela é por decreto, ela é gratuita. E esses supervisores aí, quando existia uma vaga, ao invés de comunicar para que o próximo da fila, o feirante cadastrado próximo da fila assumisse a vaga, eles aí se apropriavam daquela barraca e passavam a cobrar aí por dia de utilização, né, então, por exemplo, a Feira da OVG, às quartas-feiras, se não me engano, então, toda quarta-feira se cobrava o valor dos feirantes que tinham interesse de explorar aquela atividade. Se apropriavam da coisa pública e ainda cobravam uma espécie de pedágio, é isso? Perfeito. É um aluguel, né, na verdade, um aluguel semanal, né, vamos dizer assim, um aluguel semanal. E esse pessoal pode ter movimentado quanto com essa falcatrua? As investigações, elas são pontuais, esperamos até, e a DERCAP e a Polícia Civil de Goiás estar abertos para novas denúncias, a investigação, ela iniciou-se e terminou identificando três pessoas, né, três feirantes que foram lesados aí. Só que esse número, então, pode ser alargado, né, no decorrer dos dias, aí, através de novas denúncias. Mas o fato é que hoje já existe prova suficiente de que houve esse ato de corrupção, né, por esses supervisores das feiras. Servidores são dois, então, e devem ser indiciados. Exatamente. E tem possibilidade de ter mais gente de dentro do serviço público envolvida? Existe, existe, existe uma possibilidade, né, a gente não tem ainda, ainda, pelo caminho que a gente vê das investigações, pode ser que isso não seja uma prática isolada, pode ser que existam outras pessoas que fazem esse tipo de situação. Muito obrigado, delegado, parabéns pela investigação. Obrigado. E muito obrigado por participar aqui do Cidade Alerta. E olha só, hein, pessoal, e tem que ser apurado mesmo, todo tipo de desvio de conduta tem que ser apurado. E olha só, a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa mandou uma nota aqui pra gente. Por a SEDEC, ela informou que apoia e aguarda a conclusão do processo legal pelas autoridades competentes. A Secretaria está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar quaisquer esclarecimentos sobre as supervisões de feiras. A SEDEC também disse que não compactua com nenhum tipo de prática ilegal. Os fatos apontados na apuração serão alvo de procedimento interno de investigação executado pela administração municipal com vistas à adoção das eventuais penalidades cabíveis contra os responsáveis por quaisquer ilícitos. E tem que ser realmente observado isso aí.